Alguma vez você já fez uma viagem de avião e no seu lugar, ao invés de ter uma janela, tem a parede lisa? A gente está experimentando isso agora. Esquisito, hein? Não está muito bom não, hein? Olá pessoal, olha só a gente começando um vídeo no Aeroport, significa que tem viagem e sempre isso é uma coisa muito boa. Ainda mais quando é um voo que a gente nunca fez, numa companhia que a gente nunca voou e um voo internacional num lugar também que é tudo novo pra gente. A gente está indo pra um país que a gente vai visitar pela primeira vez. A gente está neste momento em Brisbane, aqui na Austrália, e a gente vai viajar daqui pra cidade de Queenstall, na Nova Zelândia, com a companhia Virgin Austrália. Tudo é primeira vez. Primeira vez na Nova Zelândia, primeira vez em Queenstall, é a nossa primeira vez aqui em Brisbane e primeira vez com a Virgin Austrália. Então é um vídeo muito especial que a gente quer mostrar tudo pra vocês como funciona. Então se você já gostou da ideia, deixa o seu like nesse vídeo e claro, se não é inscrito no nosso canal, já se inscreve. Já queria falar que aqui, mesmo sendo um voo internacional, tudo é automático, você faz sozinho. Vem aqui nessas máquinas, faz o seu check-in, escaneia seu passaporte e depois você mesmo leva a sua mala lá pra esteira e faz o despacho dela. É legal, é curioso e é diferente do que a gente está acostumado muitas vezes em outros lugares do mundo. Então vamos viajar pela Virgin pela primeira vez lá pra Nova Zelândia? Vem com a gente! Olha uma informação pra você. A Virgin Austrália, ela não é uma empresa low fare, não é baixo custo. Tanto que o pessoal aqui da Austrália fala que ela e a Quantas são concorrentes diretas. São as melhores empresas aí. E cada uma delas tem uma empresa baixo custo aí no mesmo grupo. Mas as duas competem de igual pra igual. Tanto que no ticket das duas, tanto da Quantas como da Virgin, sempre já tem bagagem incluída pra despachar. Esse ticket que a gente comprou, duas bagagens de 23kg então permitido pra despachar sem custo adicional, mais malinha de mão, uma mala de mão de 7kg e mais aquele item pessoal, aquela mochila. Uma coisa muito curiosa que a gente percebeu tanto no voo da Quantas que a gente fez pra chegar aqui na Austrália, que aliás, se você não viu ainda o voo da gente vindo pra Austrália, clica aqui ó, com a Quantas. Mas tanto no voo da Quantas como nesse aqui da Virgin Austrália, ninguém pesando mala de mão. Então tem a regra de 7kg, tem as dimensões, mas o controle não é tão rigoroso assim. Nesse voo que a gente tá indo hoje, menos ainda, porque eles disseram que o voo tá vazio. A gente vai entrar lá e vai ver então. Se tiver vazio, melhor ainda, pra gente mostrar todos os detalhes da aeronave pra você. A área de embarque aqui no Terminal Internacional de Brisbane é super bonita, mas eu queria falar umas curiosidades sobre a área de segurança que a gente passou agora e o controle de passaporte, que realmente os dois tem coisas muito diferentes que a gente nunca tinha visto. Primeiro que na segurança não precisa tirar laptop, a gente não precisou tirar. Ele falou, você deixa tudo dentro da sua mala, tudo dentro da sua mochila, coloca na bandeja e manda pro scanner. Não precisou tirar, a gente nunca tinha visto isso em voo internacional em nenhum outro lugar. E outra coisa é que no controle de passaporte é tudo eletrônico. A gente não passa por ninguém, a gente tá saindo do país, a gente tá saindo da Austrália, existem voos pra milhares de lugares a partir daqui e você não passa por nenhuma pessoa. É tudo automático. Se você já fez um voo internacional no Brasil, por exemplo, em Guarulhos, sabe que você escaneia o passaporte, passa uma catraca, tira uma foto e tá liberado? É exatamente assim. Claro que existe uma pessoa ali sentada, olhando no computadorzinho se tem algum problema, mas você nem fala com ela. É só se realmente sua catraca embaçou, sei lá, não passou, seu passaporte não tá lendo, sei lá se aconteceu alguma coisa, mas você não fala com ninguém. A gente tá saindo da Austrália, ó, nem carimbo, nem saída, nem nada, nem ninguém. Olha só, esse avião tem executiva, são oito lugares, que é um avião pequeno. Gente, olha que loucura. A gente chegou no nosso assento aqui agora, é o 9A e B. Olha o que aconteceu, a gente sentou aqui como tem janela. Simplesmente uma parede fechada, todas as fileiras com janela e a nossa aqui sem. Inclusive, do outro lado, que é a 9 também, né, mas é a F, E e D, tem janela. Tem, eu vou mostrar pra vocês verem. A gente tá aqui, ó. A gente só quer ver agora como é que a gente vai fazer pra mostrar a decolagem pra vocês. Claro que eu fui pedir pra trocar de assento, porque como a gente falou, o avião tá vazio, então tem várias fileiras sem ninguém. Mas as fileiras que estão sem ninguém são as pagas. Aí ela falou assim, olha, você pode trocar até depois que a gente decolar. Antes não, porque a gente tá querendo ver a decolagem, mostrar pra vocês a decolagem. Não sei o que a gente vai fazer, eu tô meio perdido. Aí sabe o que a gente fez? A gente foi na Caruda mesmo. Eu tive que pedir pra moça aqui atrás da gente, da fileira 10, se eu possa colocar meu celular um pedacinho na janela dela pra mostrar pra vocês essa decolagem. Vai ter que ser assim, porque janela própria não temos. Olha o papel do jeep que o Thiago tá filmando a decolagem. E aí Se inscreva no canal Olha, agora uma dica pra você, hein? A gente tá aqui na fileira 9, que não era a fileira que a gente tinha escolhido quando a gente comprou a passagem Que a gente já conseguiu marcar o assento logo na compra da passagem Na hora do check-in, como a aeronave tava vazia, a pessoa lá, o atendente, sugeriu pra gente Olha, vocês não querem trocar? Ir pra uma fileira que tá completamente vazia? Tem lá a 9, vocês não querem? A gente aceitou, sem checar se o assento era bom ou não Isso a gente sempre fala pra vocês Cheque, procure saber como é o assento A gente veio pra cá e olha só o que aconteceu Sem janela Não foi por falta de aviso, se a gente tivesse checado Olha aí o mapinha Justamente o assento que eu tô sentado Tá destacado aí como vermelho Ou seja, assento ruim Mas aí você deve estar se perguntando, né? Se o check-in é todo automático, por que então vocês foram falar com alguém na hora do check-in? Justamente porque o nosso passaporte não reconheceu Deu uma diferença no nome No nome do Fábio Ele tava contando só com um nome do meio Não os dois sobrenomes Aí a gente teve que pedir ajuda pra ele Acabamos fazendo amizade O cara conversou com a gente Falou um monte de coisa E aí ele acabou sugerindo essa troca de assento Boa vontade dele Mas não foi um bom negócio não Bom, então essa aeronave aqui Ela é um Boeing 737-800 Capacidade pra 176 passageiros E a configuração dela é a seguinte Classe Business As duas primeiras fileiras São oito assentos no total Então na configuração 2-2 Depois a classe Economy X Que são três fileiras lá na frente Então as fileiras 3, 4 e 5 Além de duas fileiras em saída de emergência Fora isso Todas as outras fileiras são 30 no total Da classe econômica Sempre na configuração 3-3 O que eu quero mostrar pra vocês agora aqui Dos assentos É que não tem entretenimento de bordo Então se você quiser assistir alguma coisa Durante o seu voo Você precisa baixar antes o aplicativo da Virgin Que aí você vai poder assistir no seu celular Fora isso Não tem televisãozinha não Olha só aqui Então aqui é a entrada Da onde a gente veio Aqui tem um assento Na verdade tem dois, ó Aqui é exatamente a cabine Onde estão os pilotos Essa aqui é aquela E aqui da frente Bem pequenininha Porque aqui tem um banheiro Meu banheiro Olha só Alto Desse banheiro Olha isso aqui Gente, tô muito inclinado Acho que esse é menor ainda Que o ATR Que a gente voou e mostrou pra vocês Se você não viu Clica aqui, ó Não, aqui Clica aqui, ó Pra você ver esse vídeo do ATR Porque o banheiro era muito pequeno também Mas era um ATR, obviamente Mas esse aqui Esse, esse aqui É muito pequeno mesmo Olha isso, gente Eu tô em pé aqui Ó Aqui tem uma piazinha Que tá, inclusive, com água A pessoa não teve coragem de fazer isso Tem esse espelho aqui E esse teto que eu tenho que tá aqui, né É isso aqui, então Então esse aqui é o micro banheiro Que a aeronave tem aqui na frente Bem do ladinho da cabine Mais um detalhe Na classe econômica Tomada Entrada USB Esquece Não tem nem onde você recarregar seu celular Mas aí um ponto negativo pra aeronave Então vendo o sinalzinho aqui Tem o Wi-Fi Você tem direito a 15 minutos grátis E depois eles começam com alguns pacotes De R$4,99 R$11,99 Acho que R$11,99 é por uma hora Mas então tem o Wi-Fi 15 minutos grátis Mas eu já usei A velocidade é bem ruimzinha Eu não consegui fazer muita coisa não Mas tem o Wi-Fi Bom, começou agora o serviço de bordo Então eu vou começar falando pra vocês agora das bebidas Tem aquelas bebidas padrão Água, suco, refrigerante, vinho Eu pedi como normalmente eu peço Um vinho e um refrigerante Aí tem uma diferença Ela fala Ai, não pode Tem que ser ou vinho ou refrigerante O que você pode pedir se você quiser É o vinho com uma água Foi o que eu pedi Tá aqui Vinho tinto e uma água De comida são três opções A gente vai mostrar duas Eu pedi uma O Fábio pediu outra Vem ver o que eu pedi Olha só O meu então é um prato frio É uma salada Aqui de presunto Tem uma abóbora Queijo branco Beterraba E embaixo parece uma quinoa Prato frio na refeição Então normalmente não tem essa opção Resolvi experimentar Tá com uma cara boa É boa Mas a salada poderia ser um pouquinho Mais bem temperada Faltou tempero aqui Mas tá legal Um pouquinho interessante Como é na verdade Nada usou um macarrão Com vegetais Tem cenoura Tem champignon Tem bastante molho Que eu não sei o que é ainda Tá com uma cara boa Tá com uma cara bem Tipo de comida chinesa Sabe É apimentada Nossa É apimentada E é muito apimentada Então esse molho Tudo aqui Vocês estão vendo É pimenta A gente nunca tinha visto Uma comida de avião Apimentada Já tinha visto Não Normalmente eles fazem Para agradar mais gente Gente Mas é muito apimentada Então até tentei Comer um pouco Não consegui Então eu percorri para ela Se eu podia trocar Para a terceira opção Aí ela trocou para mim Então eu estou com a outra opção Aqui agora Que é porco E olha que curioso A gente já comeu Carne de porco Em um voo Se você não viu ainda Clica aqui Foi num voo internacional De Campinas Para Forte Para Alderdeiro Foi muito curioso Foi a primeira vez Eu nunca tinha visto Servir porco em avião E agora eu estou vendo E agora eu estou vendo Pela segunda vez aqui Mas legal eles terem trocado Ponto positivo Ponto positivo Eu perguntei Ela falou Você pegou o noodles Eu falei É bem apimentado Se você puder trocar Aí ela trocou Eu falei Você quer o porco O porco não é apimentado Eu falei Tudo bem Se não tiver problema Aí ela trocou para mim Vamos ver Bem gostoso Bem saboroso Mesmo Carne de porco real Vou aproveitar E fazer uma pergunta Que eu fiz no outro vídeo E eu quero saber de vocês Você comeria porco Em um avião Responde aqui para a gente Se você escolheria o porco Ou não Você pegaria o noodles apimentado Responde aqui Noodles apimentado Ou porco Bom A gente está aqui no aeroporto Agora A gente está na partida De fora Mas eu preciso avisar Que a chegada Não foi nada legal Não foi nada fácil A gente teve vários problemas Na imigração E a gente provavelmente Vai fazer um vídeo Sobre isso Explicando Porque foi bem tenso Inclusive Está super tarde Realmente a gente teve Muito problema Com a imigração E a gente vai explicar Todos os detalhes Porque se você estiver Vindo para Nova Zelândia Para fazer um voo como esse É bom você saber Então é isso Se inscreve no canal Deixe seu like Compartilha com os amigos Até a próxima Até o próximo voo Bem mais calmo Tomara Tchau 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 Tchau